Um outro lance, com reclamações inclusive da galera do Ceará, torcedores do Ceará reclamando, que no pênalti que foi defendido pelo Everton, houve invasão de palmeirenses na área antes da bola ser chutada. Aquilo é invasão que o VAR poderia ter chamado para voltar ao pênalti, Basso Alves? Sim, isso é uma invasão concreta. Se eles tivessem só com o pé no ar e o corpo inclinado, esse lance poderia passar. Mas com o pé já dentro da área... O Igor Beneveru estava dormindo nessa hora? Eles provavelmente analisaram o adiantamento do goleiro, que é para analisar, e também pelo VAR, assim como deveriam ter analisado essa invasão. Isso aí foi muito claro. E só há invasão dos jogadores do Palmeiras. Esse pênalti teria que ter voltado. Sem dúvida. Teria que ter voltado esse pênalti aí.